Linda, que emoção estar falando contigo. Você não tem noção o quanto as pessoas que estão aqui nos bastidores do Genética Noi Destino estavam aguardando a tua presença. Muito obrigado por você ser essa humorista, essa artista tão dedicada e que consegue traduzir no teu dia a dia as coisas que a gente também passa. É impossível começar o dia sem ver a pequena Lô, não é mesmo, Tabata? Não, ela retrata, a pequena Lô... Oi, pequena Lô, bom te ver. Olha, a pequena Lô, ela trata de coisas do cotidiano, situações que todo mundo passa. E ela se destacou com isso, né, gente? Porque a gente se enxerga nas situações que ela representa ali nas redes sociais, nas todas as redes sociais que ela usa, né? Seja bem-vinda, Lohane. É, obrigada, gente. Vou começar me descrevendo, né? Muito obrigada por estar aqui com vocês, prazer enorme. Um beijo para todo mundo que está assistindo. Bom, eu sou a pequena Lô, estou me vestindo com um top preto, com uma camisa aberta por cima, preta, com coraçõezinhos brancos. Tenho cabelos pretos, estou levemente maquiada também, igual a Mariana. E estou sentada numa poltrona verde e claro. Ô, querido, você sabe por que você está aqui, pequena Lô? Por que eu estou aqui? Você sabe por que você foi escolher? Porque eu vim falar sobre mim, né? As perguntas. Mas, ó, então tá, vamos primeiro falar de você, mas a gente tem uma surpresa pra você. Sabia disso? Ah, pronto. Ah, pronto. Não, não sabia, não. Eu não sei, você faz a gente rir. Hoje a gente vai tentar fazer você chorar. Não sei se a gente vai conseguir, mas a gente vai ter uma tentativa aqui. Mas deixa eu te falar. Lohane, nesse momento que você está participando de um congresso que fala sobre questionar esse determinismo biológico, genética, não é destino, você como uma pessoa com deficiência, né? Que conseguiu furar essa bolha e hoje é uma das maiores representatividades pra nós, under 30 na Forbes, né? E com esse currículo invejável, hoje uma das maiores vozes do Brasil. Fale um pouquinho sobre essa conquista pra gente. Hoje, que é o que eu sempre falo, eu não tive quando eu comecei na internet. Então, eu entrei de cara, me mostrando quem eu era, sendo quem eu era. E, claro, com receio, porque na internet as pessoas, a gente está exposto ali a receber comentários negativos e positivos. Mas quando eu vi que a maioria gostava, eu não parei tão cedo, né? E nem vou parar de fazer o que eu queria fazer. Só que eu não imaginava que seria, assim, um alcance muito grande, de milhões de seguidores saindo em capa de revista, sendo under 30 na Forbes, que é uma revista com um grande nome, enfim. Então, tem muita coisa que nem sonhos eu sonhava que iria acontecer. Então, pra mim, é uma honra enorme estar levando essa representatividade. E mostrando que, com passos pequenos, porque não é do dia pra noite que a gente consegue mudar todo mundo, os pensamentos, as visões. Mas eu já vejo uma grande diferença desde quando eu comecei até hoje. Então, tem muita coisa pela frente. Tenho certeza que devagarinho a gente vai conseguir mudar. Lohane, você é psicóloga? Mas você sempre teve esse lado cômico? Você tinha noção? As pessoas te falavam isso? Toda vida. Desde os meus três aninhos de idade, eu já era parecida e gostava de fazer graça. E aí, eu decidi levar isso pra internet. Porque eu acho que as pessoas... Eu queria que elas vissem, né? Pessoas com deficiência, principalmente, que a gente pode ser quem a gente quiser e ocupar o espaço que a gente quer. E a gente deve ser e ocupar o espaço que a gente quiser. E esse espaço que você conquistou e que hoje é tão lembrado aqui por nós e por tantas pessoas que te acompanham, a gente pensou, de alguma forma, de te dar um presentinho. Tipo um chocolate no teu coração, sabe? Chocolate de choro. Eu não sei se você é emotiva, mas eu e a Lu, uma das tuas assessoras, a gente fez uma arte, tá? A gente também é artista. A gente combinou aqui com o pessoal. Eu não sou o Faustão, mas você tá no arquivo confidencial do Genética, não é destino. Tcharam! Ai, meu Deus, gente! Meu, será que você vai pagar mico aí? Meu Deus, não vai pagar nada, tô brincando. Olha, eu tô com lenço aqui, eu não sei se eu vou limpar de suor ou de choro. Eu acho que você meio que já antecipou com esse lencinho aí que alguma coisa ia acontecer, né? Mas, pequena Lou, seguinte... Não, eu tava com calor, mas agora tá choro mesmo. Então, tá bom. Olha só, eu vou pedir agora pra nossa equipe, pra ela colocar um vídeo, um vídeo que nós preparamos, toda a equipe do Genética Não É Destino, com algumas pessoas que são essenciais na tua vida e que, de certa forma, contribuíram pra tua jornada. Essa é uma forma da gente agradecer e te dar mais força pra você continuar nessa caminhada que é tão bonita, sabe? Porque você consegue sair dessa condição de ser uma pessoa com deficiência, que eu falo assim, do movimento inclusivo e atingir outras pessoas que precisam te olhar primeiro como pessoa antes da deficiência. E você teve essa conquista. Hoje você é respeitada por ser essa grande artista, por nos fazer rir, por nos fazer toda manhã ficar alegre e feliz. E que, com certeza, você é uma das maiores humoristas desse Brasil, da atualidade. Ai, obrigada, obrigada. Então... Fico feliz demais. Vamos lá, vou pedir pra Pequena Lu continuar conectada e, nesse momento, nós vamos iniciar o arquivo confidencial com Pequena Lu. Olá, meu nome é Rose, sou a mãe da Lohane, conhecida como Pequena Lu, e hoje vou contar um pouco da história dela pra vocês. A Lohane, desde criança, sempre foi divertida, engraçada, carismática. Por onde ela passava, ela chamava a atenção por ser pequenininha e gostar de conversar muito. Quando ela foi pra escola, ela não teve nenhuma dificuldade, porque gostava de fazer amizade, sempre fazendo graça. E todos tinham muito carinho por ela e respeito. Desde criança, ela tem mesmo já demonstrado esse dom, sabe? de humor. E nos aniversários dela, ela conseguia fazer nós todos firem das piadas, das graças que ela fazia. Oi, Lohane. Que vídeo que é esse, Lohane? Brincadeira, pessoal. Estou muito feliz em poder participar dessa surpresa pra essa pequena, grande mulher. E eu vou contar pra vocês como eu conheci a Pequena Lu. Ela morava aqui em Uberaba, Minas Gerais, pra cursar a graduação em Psicologia. E eu sou nascido e criado aqui. Então, qual o melhor lugar, gente, pra conhecer a Pequena Lu, se não em algum rolê? Sim, nós éramos muito rolezeiros, pelo menos antes da pandemia. Então, eu conheci a Lohane em uma festa, através de amigos em comum. E depois disso, nossa amizade só foi fortalecendo. E assim, quem tem a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, sabe que ela é exatamente, ou até melhor do que nas redes sociais. Eu, particularmente, prefiro ela pessoalmente. Não só pelo contato e amizade, mas essa mulher é extremamente comédia. É sério. Eu gostaria de parabenizar a Lohane pelo trabalho dela. E que ela continue fazendo mais sucesso do que ela já faz hoje. Você, amiga, é merecedora de todo o sucesso que você tem. E que Deus te proporcione muitos anos de vida pra você alegrar a cada dia mais pessoas. E grande beijo e abraço a todos. Lohane, eu já falei isso pra você, mas eu vou repetir. Você é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. O que me admira em você não é só a sua inteligência. É a sua coragem. É a missão que você abraçou e que você abraça muito bem. Que é de acabar com os preconceitos. Que é de mostrar quem você é. Não pela sua condição física, mas principalmente pelo seu caráter. Pelo seu talento. E eu já falei isso uma vez de novo e vou repetir. E você, tudo isso, além de ser essa pessoa maravilhosa, do seu caráter, sua formação, ser assim. É graças também a maravilhosa educação que a sua mãe deu. A Rose foi uma guerreira, é uma guerreira. Seu pai, a sua avó, todos os seus parentes. De te impulsionar ir pra frente, de te empurrar ir pra crescer. Sem medo, sem insegurança. Lohane, eu sou muito orgulhosa de fazer parte da sua vida. Só um pouquinho. E eu tô muito feliz pela ascensão da sua carreira. Pela ascensão de tudo que você tem conquistado. Olha, meu amor, muito sucesso na sua vida, tá? O céu não é o limite. Olá, Lohane. Que bom eu estar aqui mais uma vez. Podendo dizer pra você o quanto eu estou orgulhoso e feliz. Por ver você conquistando os seus objetivos, realizando os seus sonhos. E isso tudo, filha. Graças a esse seu jeitinho único e especial que você tem. E essa grande sabedoria que Deus te deu. Hoje só temos a agradecer a Deus por tudo que ela tá conquistando. Que é merecido. Porque ela sempre foi muito esforçada e determinada. E vendo que ela tá conseguindo realizar o sonho. Que é levar a alegria e a representatividade a todos que gostam dela. É uma guerreira, vencedora, focada, né? Hoje é uma psicóloga. É um orgulho pra todos nós, pra família, sabe? Você é a filha maravilhosa que Deus mandou pra mim. E Deus te proteja, Deus te ilumine. Obrigada, filha, por tudo. Te amo. Beijo. Eu te amo, minha neta. Um coraçãozinho pra você. Obrigada pela homenagem. Ai, meu Deus do céu. Essa é a Pequena Lua. Olha só. A cara da gata. Eu não acredito que a gente fez a Pequena Lua chorar. É possível isso, hein, Tabata? Olha só. Acredita, pode acreditar. Pode acreditar que fez. Muito bonito, muito lindo. Muito obrigada ao meu pai, minha mãe, minha avó. Ao José, meu amigo, a Lu. Muito obrigada mesmo pela homenagem. Não esperava, mas eu amei, amei, amei. Eu amo todos eles que falaram aqui, porque fizeram parte da minha história e vão fazer até o último dia da minha vida. Essa é uma homenagem também pra todas as pessoas com deficiência, viu? Que também merecem ter a sua história contada, que também merecem ter a sua história vista por milhares de pessoas. Eu sei que muitas pessoas são beneficiadas pelo que você faz hoje, pelos conteúdos que você nos apresenta. O que que hoje a Lohane recebeu em troca dessa exposição? Eu acho que o mais importante de ser conhecida, do sucesso, de todas as conquistas, eu acho que o mais interessante, assim, que eu fico muito feliz é com o carinho que eu recebo. Dos seguidores, das pessoas que me acompanham, as mensagens. E ver que, através de um vídeo, eu consigo mudar o dia de alguém, a forma como ele olha os outros ao redor e as pessoas com deficiência, até mesmo pessoas que começaram na internet, depois que começaram a me seguir. Então, isso é incrível. Que lindo. Lohane, eu queria que você deixasse uma mensagem pra todas as pessoas com deficiência do Brasil, que também sonham em veredar pelo caminho da arte e que você mostra que genética não é destino. Eu acho que o recado que eu deixo, a mensagem, é o que eu sempre falo. Eu que estudei psicologia, consegui ver os meus limites e que eu podia mais do que eu imaginava. Então, eu tenho certeza que eles também conseguem. E quando a gente acredita em nós mesmos, mesmo que tenha as outras pessoas de fora falando que a gente não é capaz, a gente é capaz, sim. Tem que ter paciência, mas se você acreditar no que você quer e você querer, você consegue. Essa foi a pequena Loh. Que coisa mais linda, né, Tabata? Ai, gente, não consigo nem falar. Eu fiquei emocionada. Quando eu vi sua mãe... Ai, gente, quando eu vi sua mãe, eu falei, ah, é muito... Mãe, eu sei o significado de ter uma mãe do nosso lado. Minha mãe já foi embora faz dois anos. Minha amiga e companheira. Nossa senhora, como é importante, né, ter uma parceira de vida como a mãe por perto. É verdade. Olha, Lohane, quero aproveitar e mandar um super beijo para a minha mãe, que eu acho que é uma das pessoas que mais me ajudaram a me desconstruir. Com certeza, assim, que me ajuda muito, sabe? Muito importante. E elas são realmente, assim, um braço direito da nossa jornada e a formação do nosso caráter, da nossa índole vem de casa, né? E eu tenho muita honra de chamar a minha mãe de minha aliada. Muito obrigado, Kleni. Obrigado. Pequena Loh, eu espero te encontrar em muitas conversas, em muitos lugares, em muitas empresas, em muitos programas, porque você é maravilhosa, tem muito talento. Obrigada por fazer a gente dar umas boas risadas aí no meio do dia. Obrigada a vocês, gente, por me fazer chorar, mas por me dar essa surpresa incrível, que eu fiquei emocionada, amei. E muito obrigada a todo mundo que está aí nos assistindo. Um grande beijo. Um beijo, pequena Loh. Que a sua vida seja repleta de muitas possibilidades. Deus te abençoe. Obrigado.